Olá gente, como vocês vão? Tudo bem? Eu hoje vim com uma simples receita, tá? Rápida, rápida, é um multiuso, eu ainda não fiz esse tipo de multiuso ainda não, tá? Eu tava testando, então nós vamos já dar início aqui a nossa receita, são 5 litros de água, tá? Vocês já conhecem a minha água que é de poço e é amarela. São 2 vidros de amônia, tá? Eu no mercado não tinha a mesma marca, então eu comprei outra, então são 2 vidros. E um detergente de limão. Esse detergente aqui que eu acho difícil demais de abrir. As outras a gente tira tanto? Ah, tirei. Gente, eu usei, né? Porque eu primeiro faço o teste em casa, né? O teste em casa que eu faço. Para limpar pano de prato, até para outras coisas, pisos. Então isso aqui vai servir, se você tá achar, deve colocar outra coisa, para o cheiro não ficar tão forte de amônia, você pode colocar uma outra metade de um detergente, tá? Aqui são 5 litros para 2, 2, 2 misturas de amônia. O cheiro realmente fica forte. Mas se a gente quiser, a gente pode colocar mais meio. Se você quiser fazer uma limpeza profunda, coloque só um. Se você quiser fazer limpeza profunda e não ficar com esse estilo tão forte, tá? Não pode chegar, jogar aqui a mistura logo usando. O próprio oveja multiuso, né? Que a gente, o comum que a gente compra no mercado, ele tem um cheiro um pouco estranho. Não um cheiro assim tão forte quanto o da amônia, tá? Então, se você quiser, você pode deixar ele descansar, que ele já está pronto. Eu só queria mostrar a vocês, tentar fazer um testezinho. Rapidinho. Eu até tinha lavado o pano, são os meus panos de pratos mesmo, mas eu não tive os panos de pratos, aqueles que a gente gosta mais, né? Aquele que a gente não coloca no dia, que a visita está em casa, né? Para o dia a dia, né, gente? Eu estou falando assim, mas eu estou brincando, tá? Então, aqui, ó, eu tenho os meus panos de pratos, que eu, às vezes, não consigo desencardir, que já estão até rasgando. Eu tenho. Então, eu queria fazer um pequeno teste, tá? Queria fazer um pequeno teste. Eu vou só pegar só uma coisinha aqui e já volto, tá bom? Voltei, gente. Olha só. Vou pegar o meu, tá? Olha a coloração que ele fica. Se você quiser colocar mais, você pode colocar, são cinco litros de águas aqui, tá, gente? Eu quero meu forte, assim, para poder limpar. Por quê? Aqui eu tenho muitas dificuldades pela minha água, vocês conhecem. Para eu clarear uma roupa, é uma dificuldade imensa. Os pisos, entendeu? Então, eu vou deixar de molho, eu vou dar umas fregadinhas aqui agora, para vocês poderem ver, ó. E ele também serve para toalhas, aquelas toalhas que tem mofo, aquelas toalhas que tem... Olha como é que já vai ficando mais claro. Então, a gente sempre tem aquele pano de prato antigo, que a gente não quer, entendeu? Então, eu vou deixar ele de molhinho aqui. E ele tem um outrozinho aqui, ó. Está meio feiozinho já, já está gasto, ó. Eu vou colocar aqui, com essa quantidade aqui, para que vocês saiam. E também serve para limpar piso, tá? só para poder não deixar de fazer o testezinho, tá bom? E eu vou dar uma engarrafadinha, para não fugir o prate, certo? Está aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Vocês podem colocar em garrafinhas assim. Vai vazar a espuma, tá, gente? Mas eu vou limpar depois. Ou vocês podem colocar em galões, como esse aqui que eu tenho. E vocês também devem ter. Certo? Esse aqui cabe 5 litros. E vocês vão... Prazo de validade, Andréia. Dois meses. Você usa isso aqui em dois meses, tá? Não deixe passar mais do que isso, não. Por isso, não faça muito. Se for fazer para vender, faça por encomenda. Bom, a gente pode virar até a vacia aqui agora. Se quiser. A espuma vai sair. Não se preocupe que depois eu faço a limpeza aqui. O importante é engarrafar. Não estou preocupada com a espuma, não. Nem com a sujeira, que depois eu leio. Tá aqui. Tá? Como eu tirei aqui esse vasilhame. E não esqueçam. Se vocês acharem que está muito forte o cheiro de amônia, vocês coloquem mais meio vidro de detergente, tá? Se vocês não quiserem de limão, eu prefiro de limão porque o limão é desencordurante. E vai ajudar bastante a gente. Certo? Vocês podem acrescentar. Então, está aí a opção, tá? De poder acrescentar. Está aqui. Isso aqui a gente limpa rapidamente. Vocês coloquem a etiqueta com prazo de validade. Tá? Aqui, ó. Deu quatro e meio. Porque eu já tirei ali meio. Cinco. Com aquele que ficou de molho lá. Tá bom? Então, daqui a pouco, nós voltamos. Daqui a pouco não, né? Nossa receita já terminou. Eu mostrei ali o teste. E... Então, não precisa. Eu acho que não há necessidade, né? Vocês vão fazer uso do produto. E agora eu mudei, né? Eu quero que vocês me digam através dos comentários. Se gostaram ou não. Se querem uma quantidade maior. Que falem comigo através do WhatsApp. Tá? Então, é isso, gente. Muito obrigada. E eu queria deixar beijos. Olha, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é a Fernanda de Nova Fiburgo. Uma pessoa linda, maravilhosa mesmo. Deixou mensagens pra mim, tá? Também tem a Maria Helena de Oliveira Andrade. Ela mandou um recadinho, dizendo que tá deprimida. E eu quero te dizer que estamos deprimidas, mas o Senhor é maior. E Ele pode nos libertar. Queria mandar beijos pra Cris Soares, Maria Bonan e Maria dos Prazeres, tá? Quero agradecer a vocês pelos likes. Quero agradecer a vocês por tudo. Como vocês já viram, aqui hoje em casa é assim um show à parte, né? Todo mundo achou de vir. Por isso que eu vou procurar um lugar pra gravar meus vídeos. Mas um beijo bem grande pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.